Por que voltei Vocês vão saber agora Por que voltei Se sorrindo eu fui embora Por que voltei Se deixei meu par de esporas E o meu cavalo Esquecido o campo afora Voltei trazendo Do peito a dor da saudade Do velho bingo Meu amigo de verdade Voltei de novo Pra cantar lá Nas pousadas As velhas modas Com vocês Companheirada Há muito tempo Vocês devem estar lembrados Por um alguém Eu partia enfeitiçado Um boiadeiro Que jamais foi dominado Por essa ingrata Acabou sendo enganado Voltei pra pôr Minha volta Enfoerada Ouvir um galo Com franqueza Com franqueza É que eu digo Não é por ela Ao passado Já não ligo Igual a ave Que retorna ao ninho antigo Choro de aleve Por rever velhos amigos Quem não sentiu Quem não sentiu O ar puro das campinas Quem nunca ouviu Um berrante em sordina Não viu a lua Deitado sobre um baixeiro Não sabe amigo Como é bom Ser boiadeiro